Erva de Santa Maria, usos e benefícios. Isso e mais nesse vídeo aqui no canal Wagner dos Coleiros. E aí compadre, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se gostar, desce o dedo no like, se inscreve. E o link da ração Coleiro Supreme está no primeiro comentário fixado. Hoje eu vou passar para vocês a visão, os melhores usos da erva de Santa Maria. E todos os benefícios que ela pode trazer para os seus pássaros ser utilizada da maneira correta. Então presta atenção no vídeo que está top master. Primeira observação, a erva de Santa Maria tem um baixo grau de toxicidade. Ou seja, use com moderação, porque se você ultrapassar os limites, ela pode ser tóxica para a gente e para os pássaros. Primeiro uso da erva de Santa Maria, metrusso, mastrusso, não sei como é conhecida aí na sua região. Essa aqui, tá? Aqui eu consegui encontrar umas olhas um pouco maiores. Então tá top master. Já vou fazer uso para mim, tá? Dessa vez vai ser para mim. O primeiro uso dela é como vermífugo. Vermífugo. Então a erva de Santa Maria é um poderoso vermífugo natural. Aliás, é melhor até do que vários vermífugos industrializados. Ela é muito boa. E para a gente fazer uso dela como vermífugo, a gente precisa prolongar um pouco o tratamento. Eu já vou te explicar como é que eu uso aqui, como é que eu utilizo nos meus pássaros. E como que deu muito certo aqui no meu plantel. Então fica ligado que eu vou te passar a visão. Você vai fazer um tratamento aí de pelo menos 10 dias. Lembrando, não precisa usar muito. Gente, para um coleiro, uma folhinha dessa aqui, para um bebedouro de 50ml. Para um trinca-ferro, aí eu tenho trinca-ferro, não sei o que. Pega e coloca assim, olha, para o pássaro. Pendura na gaiola, o trinca-ferro ele vai se alimentar disso. O alimento dele, bacana e vai fazer muito bem, tá? Então, utilize a erva de Santa Maria. Coloca na gaiola aí do seu trinca-ferro. Você vai ver que seu trinca-ferro vai adorar, tá? Pode colocar para o trinca-ferro na gaiola, pode colocar até uns 15 dias consecutivos, beleza? Então, está top demais. A gente vai fazer uso dela para pássaros de pequeno porte, assim como coleiro, que não vão se alimentar. A gente vai fazer o sumo. Então, a gente vai macerar, a gente vai macerar essa erva num pilão, tá? Num pilão, numa xícara, corta bem pequenininho, dá uma macetada com um pouquinho de água e deixa descansar por 5 a 10 minutos. Depois a gente vai coar e colocar no bebedouro o sumo da erva de Santa Maria ou mentrusso, mastrusso. Não sei como é conhecido aí na sua região, mas com certeza você sabe do que eu estou falando, porque é muito top, tá? Segundo uso, ela aumenta a imunidade, tá? Então, além de ter o benefício de ser um poderoso vermífugo natural, ela também tem uma ação que aumenta a imunidade. Por que que eu falo que é melhor do que os vermífugos artificiais? Porque o vermífugo artificial, ele vai eliminar uma parte da flora intestinal do pássaro. Quando a gente faz uso da erva de Santa Maria, do mastrus, como é conhecido popularmente, ele vai ajudar a levantar a imunidade do pássaro. Então, ele não vai debilitar a flora microbiota intestinal da sua ave, tá? Então, isso é top demais, tá? Eu faço uso particularmente do mastrus e é top demais. Sinto uma melhora gigantesca. Além disso, também diminui inflamações. O uso comum do mastrus é para combater inflamações, principalmente problemas articulares, como a osteoartrite, além disso, a planta também ajuda a aliviar a dor da inflamação. Então, além de aliviar a inflamação, vai resultar aí no alívio da dor. Isso é muito bom, tá? Melhora a má digestão. Então, foi esse o motivo que eu peguei esse mastrus, porque eu estou com um pouco de indigestão aqui. E vai ser top master. Toda vez eu uso e toda vez dá certo. Ele dá uma ajudada na digestão. Então, vai ser muito bacana para o seu pássaro também. Percebo que as fezes do pássaro, antes e depois do tratamento com o mastrus, com a erva de Santa Maria, fica muito top. As fezes ficam arrumadinhas, ficam bonitas, fica coisa linda, sabe? Não fica com diarreia, com disbiose. Ele ajuda em muita coisa, tá? Então, pode usar sem medo, só não exceda a dosagem, tá? Lembrando, coleiro você vai usar uma folha, trinca-ferro você pode pôr ali umas duas, três folhinhas para ele. Ele vai decidir o quanto ele quer comer, tá? O pássaro tem essa consciência também de saber quanto que ele precisa ingerir. E aconteceu com o meu trinca-ferro. Ele comeu, comeu, comeu. Chegou num ponto que ele foi diminuindo o consumo. Porque o pássaro percebe, tá bom? Já o coleiro, como a gente faz sumo, a gente precisa ficar ligado para não extrapolar. Beleza? Não deixa muito forte. Deixa num nível bacana, tá? Porque isso aí vai ser top demais para o pássaro. Diminui a pressão arterial. Combate infecções bacterianas, virais e fúngicas. Tanto o uso dos extratos de mastruz como óleo essencial tem apresentado potente ação antimicrobiana, que é capaz de eliminar vários tipos de bactérias, vírus e fungos. É top demais. Evita osteoporose e assim vai para frente, tá? Tem uma ação hepática também, dá uma limpada no fígado. Então a galera que gosta de usar e abusar de medicamento no pássaro, tadinho do bichinho, tem um fígado tão minúsculo e o cidadão está ali a semana inteira enfiando o remédio. Tem uma ação hepática, dá uma limpada no fígado do pássaro. Faz aquele detox, joga para fora toda aquela medicação que o pássaro ingeriu. Isso é top master, tá? Desintoxicação com o mastruz funciona muito, tá bom? Rapaziada, vocês gostaram desse vídeo? Gostou? O que você achou? Fala aí para mim, é muito importante a sua opinião. Você quer mais vídeos assim como esse? Então desce o dedo no like, dá a sua sugestão aí. O que você já usou e que fez bem para os seus pássaros e você quer compartilhar com a gente? Posta aí, coloca aí nos comentários para a gente que eu provavelmente faço um vídeo aí a respeito do tema. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreve no canal, desce o dedo no like e muito obrigado. Tamo junto. É nóis. Tchau.